Galera, tem muita gente que pergunta qual é a resina que eu uso. Eu uso essa galera, olha. Não sei se tem na sua cidade aí, mas é uma resina concentrada, a base solvente. Eu utilizo ela sempre aqui nas minhas peças. E agora eu estou utilizando aqui nas peças para finalizar. E lembrando que antes de eu colocar a resina, eu sempre coloco esse liquebrilho aqui, olha. Para quando eu for colocar a resina base solvente, logo quando seca, eu coloco essa resina aqui, a outra. Que é a base solvente. Porque quando você for passar a resina, não mancha a peça. Olha só. Quando você passa aqui, olha. A resina, ela não vai manchar a sua peça. Você pode passar sem medo, olha. Não vai nem borrar, olha. Está vendo? Espera sempre o liquebrilho secar. Para poder utilizar essa resina, a base solvente. Olha só como já está brilhando aqui, olha. Olha. E vai ficar mais resistente aí. Resistência aí, é. Quando você for levar, está aí no sol, chuva. Ela vai ficar bastante resistente aí, beleza? Olha só como já está brilhando aqui, olha. Olha. Aqui já é passando por cima do liquebrilho que eu tinha colocado. E a peça já está pronta. Que é o nosso gavião. Olha só. Olha que eu estou passando aqui, olha. A resina. A base solvente. Olha só. Olha só. Já dá mais uma vida aí, né? A nossa peça. Nosso cliente aí fica bastante satisfeito aí. Aqui é o nosso carcara também, olha. Olha só a diferença, galera. O brilho, né? É uma resina em color. Está vendo aí, olha. Uma diferença boa aí, olha. Na sua peça. Top de verdade. Isso aí foi o... Já tinha passado uma de mão agora. Estou passando essa outra aqui. Mas olha só aí. Então é isso aí, galera. Esse aqui é o resultado final, olha. Nosso carcara e o gavião. Que foi feito aí. Ferro, cimento e areia. Para quem não assistiu os vídeos aí. Eu fiz duas peças dessas. Só que eu fiz ela que é para colocar na parede, né? Um suportezinho. E essas aqui eu fiz para ficar Nessa basezinha aí Que o menino vai colocar, acho que é na piscina, né? Na beirada da piscina, eu acho. Mas ficou aí, olha como ficou aí. Espero que você escuta aí. Não fiz o passo a passo deles não, porque Eu já fiz aí Num canal aí, no YouTube também. Só muda só o que tem com essa basezinha aqui, olha. E lá eu coloquei diferente. Mas tem todo o passo a passo aí Fazendo essas duas pecinhas aí, olha. Um vídeo de cada. Então é isso aí Esse é o resultado final Nosso gavião E o cacaré Valeu? Show de bola aí, olha. E aí 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 E aí